Música Bom pessoal, primeiramente boa tarde. Queria agradecer a presença de todos aqui. Como a Vivi mencionou, a gente vai falar um pouco sobre os desafios de se montar uma operação de comércio eletrônico. E aí eu queria colocar uma primeira pergunta aí para o pessoal. Queria que cada um desse um pouquinho de uma contribuição aí, depois a gente entra em tópicos um pouco mais aprofundados. Queria saber de vocês, o que vocês acreditam em seus principais desafios aí para se iniciar uma operação de comércio eletrônico. Posso falar? Então tá. Boa tarde pessoal. Eu estou na minha terceira experiência de e-commerce em empresas diferentes. As três, oriundas de grandes varejistas tradicionais, líderes nos seus segmentos, nas suas regiões. E eu vejo como principal desafio, Gabriel. A empresa tem aquela ideia inicial de desenvolver o e-commerce, de explorar o mercado, enfim. Entende que é uma oportunidade, faz o site, monta uma estrutura mínima, mas o grande desafio é aquela coragem de dar o passo à frente. Entender que vai surgir ali uma situação de conflito com a estrutura atual e ele ter coragem de enfrentar isso, saber lidar com isso e fazer com que as duas coisas se capitalizem, cresçam, desenvolvam. Enfim, eu acho que esse é o maior desafio que eu já vi até hoje. Bacana. Bom, boa tarde. Se eu puder complementar, eu concordo. Eu acho que a minha experiência é mais com sites que começaram focados no online, sem ter presença física, mas eu já também tenho alguma experiência com a outra situação que atua. E eu acho que é bem diferente das duas situações. Quando você tem o varejo físico, é esse conflito. Eu acho que, às vezes, as pessoas tendem a ver o site como mais uma loja, mais uma filial, que no centro de custo começa a ficar misturado, conflito de canal. Quando é franquia, é bem pior a política de preço. Essa é uma situação para quem tem varejo físico. Para quem não tem varejo físico e começa com uma startup no e-commerce, eu acho que a questão tem problemas de capital mesmo. A questão de estoque inicial, capital de giro, parcelamento, esse tipo de coisa dificulta. Pesa muito para quem está começando um e-commerce sem ter o apoio de uma rede física. É a minha opinião. Com certeza. Boa tarde. Eu também estou na minha terceira empresa de e-commerce, com dois startups e um grande processo de reestruturação. Eu acho que um dos grandes desafios hoje é pessoas. Então, ter gente com conhecimento em relação às operações de e-commerce, porque cada vez é ter que implantar mais rápido. E o time faz toda a diferença num processo de implantação. Bacana. Bom, eu estou um estranho no ninho aqui, porque só tem varejista e nós somos uns fornecedores do mercado. Mas até mesmo por essa situação de estar presenciando e convivendo com várias empresas que se iniciam, várias empresas do offline, que começam a se posicionar do online, eu acho que, respondendo à pergunta, é planejamento. Então, os nossos clientes, na sua maioria, são não micro, mas pequeno e médio porte, onde não necessariamente tem verba, e tem a ver com o que foi dito aqui, para estruturar um business plan, um planejamento. Então, eu acho que é isso. É planejamento. É entender qual é o mercado que a gente vai atuar, qual é o mix de produto, quais são os fornecedores, que tipo de negociação que está fazendo, o que o concorrente está, como é que ele está posicionado, como é que a gente vai se diferenciar. A gente começa a pensar em questões de nichos, que é uma maneira de você ter um valor de serviço agregado melhor do que os grandes, por exemplo. Eu acho que é isso. Em uma palavra, é planejamento. É planejar vários cenários para poder iniciar com o pé direito e, realmente, colocar a mão na massa e dar o primeiro passo. Eu acho que é isso. Legal. Bom, eu queria sumarizar um pouquinho. Eu acho que é fundamental, efetivamente, o planejamento e entender que existem diferenças entre quando você está desenvolvendo uma operação que é 100% online e quando você está desenvolvendo uma operação que tem o suporte das lojas físicas também, que podem haver os conflitos. E, hoje em dia, acho que pessoas é fundamental e a capacitação para o negócio de comércio eletrônico é cada dia mais importante e latente. Acho que eu queria fazer uma pergunta para a Adriana, que ela pudesse compartilhar um pouquinho com a gente a experiência dos desafios de um planejamento logístico, onde a gente tem toda a questão desde a parte do cadastro de produto, passando por todos os processos, até o envio e a questão das transportadoras. O quanto isso impacta na operação do comércio eletrônico? Cadastro em tudo, porque se o seu produto não está cadastrado, com a imagem produzida, e a gente vende fotos, a nossa operação não começa a vender. Então, ter produtos offline é cada vez mais difícil, porque você está com o seu estoque parado. E no meu segmento, trabalhando com moda, os fornecedores não estão preparados, a gente tem que produzir 100% dos produtos dentro de casa, toda a parte de descrição e a parte de fotografia também. Então, é um grande desafio, porque você só começa a produzir isso muitas vezes quando o produto entra no teu estoque, então você já teve também um investimento. Da parte do centro de distribuição, toda a estrutura, para a gente também, quando foi basicamente um dos primeiros cases de moda no Brasil, então, definir com que tipo de estrutura a gente iria trabalhar, a gente acabou, acho que um dos tópicos, depois a gente vai falar um pouquinho da terceirização também, a gente acabou optando por fazer a operação própria, e começamos da forma mais simples possível. Tudo que vocês leem por aí, falando que foi dos startups, de fundo de garagem, é bem verdade, eu estava na operação nesse início, algumas pessoas aqui, alguns fornecedores, parceiros tiveram a oportunidade de ir lá conhecer, então foi um grande desafio conseguir trabalhar com calçados, armazenando inicialmente a grande parte em pallets, fazendo o picking direto nos próprios pallets, em uma estrutura vertical. Da parte de transportes, hoje eu respondo pela parte de transportes da FIT, vender frete grátis 100% das suas entregas não é fácil, para todo o Brasil, muitas vezes é até mais fácil entregar, a gente estava no estudo, estava trabalhando um pouco de frete, é mais barato entregar fora do Brasil do que para o Norte e para o Nordeste, então, conseguir ponderar tudo isso, trabalhar de que forma você consegue cada vez mais otimizar o teu frete, são ações constantes para conseguir reduzir isso, porque é uma marca importante para a da FIT e o frete graça. Legal, obrigado. Eu queria agora voltar um pouco a pergunta para o Felipe e para o Fábio, para que eles pudessem comentar um pouquinho dos benefícios e malefícios de você ter uma operação terceirizada de armazenagem, de ter uma operação interna de armazenagem, e que vocês comentassem um pouquinho qual é o modelo que as empresas de vocês funcionam. Bom, falando sobre a beleza na web, a gente começou do zero, sem ter fundo de investimento, e depois a gente levantou o fundo sempre com uma operação própria. Hoje em dia eu toco finanças, mas durante um bom tempo eu toquei a operação, e durante a operação, no período que eu toquei, a gente mudou de galpão duas vezes. Tive contato com potenciais terceirizadores, na minha opinião, eu não acho que vale a pena, pelo seguinte motivo. O principal motivo, para mim, é que um e-commerce como potencialmente a da FIT, mas com certeza a beleza na web, provavelmente o Colombo também, o mais importante é a recorrência de compra. Quando você tem uma recorrência de compra, tudo melhora. Você tem o ticket médio que aumenta a partir da segunda compra, porque na primeira a pessoa está testando o site. O custo de aquisição do cliente cai muito, porque você já está recomprando. Então, o jeito que você consegue fidelizar um cliente, na minha opinião, é tendo uma operação muito ponta firme, que entrega muito rápido, muito parecido. E, infelizmente, a gente... Eu sei que a gente está tentando especializar, e tem uma qualidade de serviço bacana, mas o que a gente tem como experiência dentro de casa, é que o senso de urgência que você consegue imprimir para a sua equipe quando a sua operação é muito maior do que quando está longe da sua proximidade ali. Então, eu sou o principal defensor da empresa de internalizar. A gente nunca cogitou terceirizar. Enquanto eu estiver lá, a gente não vai terceirizar. Eu acho que é muito importante em um business de recorrência. Tanto a parte de pique, quanto a parte de atendimento. Acho que é absolutamente fundamental ter isso dentro de casa, bem próximo de quem está gerenciando o negócio. Legal, bacana. Tá. No caso da Laus Colombo, 60% das nossas entregas é frota própria e 40% terceirizada. Vou falar especificamente da entrega, porque o varejo tradicional, enfim, depósito terceirizado é uma coisa que eu acho que quase tentei, porque os donos geralmente são empresas de 50 enárias, e, para ele, faz parte até do ego do proprietário ter um depósito, ter um monte de caminhão. Então, enfim, no caso da logística, da distribuição, é gritante a diferença em termos de custo e em termos de nível de serviço, quando você faz com frota própria. Óbvio, por razões óbvias, porque o cara está acoplado lá na doca, onde sai dali, já vai direto para o cliente. Então, não é nem muito pela ineficiência, eu vejo, da questão da terceirização, e mais pelo fato de você queimar etapas no processo, você não tem que centralizar num ponto de transbordo, enfim, uma nova redistribuição. Então, hoje a gente acaba surpreendendo muitos clientes, por exemplo, da grande Porto Alegre, se ele compra da gente uma geladeira, qualquer um produto, até 8 horas, 8h30 da noite, no outro dia de manhã, a partir das 8 horas, ele pode estar recebendo. Então, enfim, isso para nós é um diferencial, isso fideliza e a gente valoriza bastante. Um bacana. Eu queria falar também, só falando da terceirização, eu particularmente acredito no modelo de terceirização, na da FIT a gente trabalha com um modelo 100% próprio, isso para o centro de distribuição, para a central de atendimento, em relação ao transporte, são todos parceiros, a gente não tem uma frota própria, mas chega a ter em São Paulo uma frota dedicada, a gente tomou um parceiro para fazer entregas exclusivas, com carros e entregas exclusivas para a da FIT. Eu acredito na terceirização, a partir do momento que você tem os seus processos muito bem definidos para conseguir colocar na mão de um terceiro para operacionalizar. Durante um startup, você não sabe, apesar de ficar lá meses montando o seu BP, você não sabe muito bem o que te aguarda pela frente, quais as surpresas você tem pela frente, e exigir qualidade, nível de serviço, o que a operação rode. Se nem você sabe muito bem o que vem pela frente, é difícil. Então, quando você tem essa estrutura própria, a velocidade na tomada de decisão é muito mais fácil, porque toda a operação está na tua mão. E muitas vezes, durante uma startup, todos os processos são definidos simultaneamente, enquanto a sua operação está subindo, como foi no caso da da FIT, foi um dos startups mais rápidos que eu participei, eu entrei na empresa em janeiro, em janeiro mesmo o site já estava sendo lançado, mas, inicialmente, a operação, o primeiro time, as primeiras pessoas contratadas foi em novembro. Então, foi um dos mais rápidos, onde tudo acontecia simultaneamente. Falando de operação ainda mais da parte de saque, a ideia inicial era a gente terceirizar, e a gente acabou recuando com essa estratégia, tanto por parte de investimento, a gente tinha investimento para conseguir fazer a operação própria, importante também, e que em pouco tempo a gente conseguiu recuperar, e tem uma diferença razoável entre ter próprio e terceirizado também. Ótimo. Eu queria, acho que, puxar um pouquinho do gancho do que você tinha comentado um pouco antes, Adriana, que é a questão do frete grátis, e aí eu queria explorar um pouquinho do que o Fábio e o Felipe fazem, e depois se você pudesse falar um pouquinho também da estratégia da FIT de frete grátis para todo mundo, todas as compras. Tá, vamos lá. Frete grátis e parcelado sem juros. Para qualquer varejo tradicional, isso aí é fonte de receita. Então, se tem duas coisas que tiram o presidente da nossa empresa do sério, literalmente, é frete grátis e parcelamento sem juros. Porque, além de ter o preço de internet, todo mundo sabe que é um oceano vermelho, bem vermelho, e ainda, o André colocou bem aqui no início, você ter que ainda parcelar sem juros e ainda entregar sem cobrar. Então, é um negócio realmente difícil de combinar. O que a gente faz? Aí você acaba o seguinte, só que não dá também você estar na internet e não oferecer esse tipo de benefício. Então, a gente, enfim, por uma série de comportamentos, a gente sabe qual produto funciona melhor com o que, a gente tenta compensar isso na margem global do site, e a gente usa o frete grátis. Produtos que, essencialmente, funcionam com frete grátis, a gente não tira. Tem produtos que performam muito bem você cobrando frete, você cobrando, fazendo em dez vezes com juros. Então, no frigirio dos ovos, no final, a conta tem que fechar. Uma coisa vai compensando a outra. A gente usa bastante o frete grátis para ações de volume. São ações que não rentabilizam tanto, na verdade, que você tem um custo maior naquele momento, mas ele te ajuda a fazer um volume. E, no final, o volume, uma margem mesmo pequena, mas com volume grande, ele acaba sendo equivalente, você acaba trocando cebola por cebola, não dá para você fazer o tempo inteiro o frete grátis, que a conta não fecha. Mas, uns picos, eles são necessários, enfim, a gente tem feito isso com alguma frequência. A gente faz frete grátis. A gente vê isso, eu concordo. Eu acho que, olhando... Eu vi uma palestra de um cara americano, recentemente, ele falou uma coisa muito... Ele falou que comércio é um jeito muito eficaz de você vender e perder dinheiro. Você tem que vender e ganhar dinheiro. Olhando, hoje em dia, o meu chapéu de financeiro, eu não podia concordar mais com o que você falou. Eu acho que é saudável até para o ramo aqui no Brasil, que ainda a penetração é pequena. As pessoas começaram a se preocupar com a rentabilidade, com a perenidade do negócio. Porque você queimar EBITDA a cada ano, você não segura o negócio de pé a longo prazo. Mas, enfim, voltando à pergunta, a questão do frete grátis a gente faz como uma ferramenta de marketing. A questão do parcelamento é um mal necessário. O nosso tipo de produto é um produto de luxo, com um ticket médio mais alto. Então, se a gente não parcelar, se a gente não ia conseguir vender. O que a gente está vendo hoje em dia como uma solução, pode ser paliativa, mas que funciona bem para poder contemporizar esse parcelamento, é o adiantamento de recebível, com taxas que a Cielo e a RedeCartam praticando, extremamente agressivas. Quando você começa a ter um volume maior de recebível, você consegue taxas comparáveis ao spread que um banco comercial levanta o dinheiro dele. Então, esse tipo de coisa você consegue meio que contrabalancear. Mas a gente tem concorrentes que vendem em um número de parcelas muito maior. A gente não pretende aumentar. A gente vende em seis vezes sem juros. A gente pensou em fazer dez vezes com juros, para que o valor presente ficasse igual a seis vezes. Mas a gente acha que, para o nosso tipo de produto, o nosso tipo de ticket médio e o nosso público, seis vezes sem juros é uma equação que mais ou menos para. de pé. Mas eu concordo. Eu acho que, pensando em longo prazo, todo e-commerce é um exercício muito saudável. Falar, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Como é que eu vou parar de pé? E a questão do frete grátis, que deve ser chutando em torno de 10% da receita, a conta que, depende do ticket médio, mas mais ou menos 10%, é ultra relevante para você equilibrar as contas da empresa. Ótimo. Bom, como gestora de transportes, eu posso dizer que diariamente eu sou cobrada pela redução de custo de frete, e sem perder qualidade, porque é um outro fator importante de fidelização. O frete grátis foi uma das formas que a Dafit se lançou no mercado, e a gente entende essa como característica importante, de trabalhar com 100% das compras com fretes grátis, e vem sentindo isso pela fidelização do cliente. Então, recompra no site, vem compensando isso de alguma forma, e trabalhando em parceria com marketing, com compras, para que a gente consiga aumentar o ticket médio e tornar aquela compra mais vantajosa também. A gente trabalhou bastante ao longo desse ano. No início desse ano, nós tínhamos três parceiros em transportes, a gente conseguiu aumentar bastante a nossa malha, com o volume que a gente tem, isso permite também renegociar e garantir volume. Então, estamos procurando constantemente formas de equilibrar essa conta, e ao longo do ano tivemos uma redução razoável em custo de frete, sem perder qualidade, que é uma das marcas importantes da Dafit. Acho que é importante ressaltar que isso está no planejamento desde o início. Está no planejamento desde o início. Importante que não é só o frete da entrega, a nossa reversa, para quem não trabalha nesse segmento, ela é muito maior. Então, eu tenho o frete da ida e o frete da volta também, que costuma ser maior do que operações de eletrônico, enfim. Só complementando aqui, acho que você falou de planejamento, essa questão do frete graça e do 10 vezes sem juros também não é uma coisa que a gente senta e fala, vamos fazer. Lógico, você tem que fazer conta, enfim, você sabe ali pelo dia 15, enfim, o que você já andou no mês, se você tem folga para fazer uma ação mais agressiva, se a margem está bacana. Porque se no final do mês você tem uma conta de frete enorme, você tem o parcelado, o seu prazo médio de pagamento aumenta muito, e a margem está baixa, quer dizer, isso são situações que, enfim, no final a cobrança é pesada. Então, tem que balancear esses três indicadores aí que pesam no RE no final. E nós começamos também a gerar receita de frete, então, além da opção da entrega tradicional com frete grátis, estamos trabalhando também com entrega turbo para conseguir gerar uma receita e ajudar, pelo menos a pagar um pedaço, não muito grande ainda, mas pelo menos ajuda a contribuir nessa conta. Ótimo. Eu, assim, percebi aqui que, acho que podemos compartilhar aqui, que tem diversas... Obrigado. 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 ... Depende do segmento, depende do porte do negócio. Quando eu falo porte do negócio, a gente vê clientes, empresas offline, que estão se posicionando no online, onde a empresa offline é uma empresa de grande porte. O negócio online ainda é pequeno. E aqui tem um budget, que tem que gerar resultado, e que é cobrado por isso. Então, a gestão é um pouco diferente. Então, se eu vou ter uma plataforma de start e de e-commerce, falando inicialmente, porque ela custa menos e está dentro do meu planejamento agora, dentro do meu budget para fazer isso, eu acho que é um caminho iniciar. Ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com o muito barato que vai sair caro, porque, principalmente, o varejista offline tem todo um trabalho de reputação, de brand que foi conquistado no offline ao longo do tempo, e que ele não pode pôr a perder isso dentro do online. Então, isso é mais difícil. Se você é uma startup e é um negócio eminentemente online, eu acho que vale a pena, dependendo do tamanho do bolso, você começar com algo mais moderado, ir crescendo, ir entendendo o mercado, tudo muito novo, tudo muda o tempo todo, para poder fazer isso. Então, especificamente do nosso negócio, que é sistema de gestão, sistema de retaguarda, de back-office, nós aconselhamos algumas empresas que nós conversamos, cara, começa na mão. Entendeu? Assim, tira o pedido, essa parte de dinheiro que você investir, talvez, em muita tecnologia, dependendo do seu planejamento, investe em estoque, investe em mídia, começa a entender e, depois de um certo volume, você, talvez, invista um pouco mais em tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, se eu tenho um business plan e eu sei que daqui seis meses eu vou ter um número já relevante de pedidos, aí a conversa é diferente. Se estrutura agora, porque o bicho vai pegar, e tudo que você começar a fazer agora, de repente, na hora que você estiver atrapalhado, vai se for a perder. Então, por isso, não depende. Então, eu acho que são essas questões com relação à tecnologia de um modo geral. Excelente. Eu só queria acrescentar um ponto que eu acho que é significativo também com relação ao sistema de gestão, que é o que a gente já falou no início, que é a parte de cadastro de produto. Esse é um assunto que eu acredito que seja bastante relevante, que a maior parte dos sistemas de gestões tradicionais, eles não sabem lidar com a questão do cadastro de produto. E cadastro de produto é um negócio fundamental para o negócio de comércio eletrônico. Ele precisa ser muito mais rico, precisa ser muito mais relevante do que é o de um RP normal. Eu acho que esse é um ponto de diferenciação bastante importante e necessário. Eu não sei se vocês concordam com o ponto. Posso comentar? Sim. Essa é uma grande questão. Então, em algumas empresas, clientes nossos, nós fazemos o papel de RP, no sentido de controlar a financeira, de controlar o estoque, faturamento, nota fiscal. Só que como o negócio de comércio eletrônico tem algumas peculiaridades, a venda é pré-paga, a logística é fracionada, é diferente de um abastecimento de um estoque pulmão, que está abastecendo as minhas lojas físicas. Então, saem caixas de mercadorias. Aqui eu estou falando de um único produto que está com o cliente geograficamente longe também. Tudo isso, a questão da venda não presencial com cartão, a questão de ter o antifraude envolvido nisso, tudo isso determina que eu tenha a parte tecnológica, um sistema de gestão, um sistema de RP, por isso a nomenclatura back-office, para diferenciar. E um dos diferenciais também, além desses processos que eu estou falando, é o próprio entendimento de como o mercado funciona, porque um RP por si só, ele tem que ter informações do nome, do código do produto, da situação tributária, NCM, classificação fiscal, alíquotas de impostos, tudo isso tem que ter, porque no final tem obrigações fiscais para serem consideradas, mas ele tem que ter um entendimento também, que ele tem a descrição vendável, dados técnicos, características, tags para SEO, title, meta description, tudo aquilo que a plataforma vai usar, e que o RP tem que prover isso para a plataforma, como um processo de produção, foto. Então, olha a complicação. Mesmo o negócio sendo online, tem muita semelhança com o negócio offline. Eu vendo um determinado produto, eu compro o meu fornecedor, a mercadoria chega, eu já chego com um boleto para eu pagar, daqui a 30 dias. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar isso para vender o mais rápido possível. E essa venda, como a própria Adrena diz, quer dizer, o fornecedor ainda não tem, de modo geral, não tem a maturidade para fornecer essa base. Acho que a gente está arrumando para esse caminho, os fabricantes poderem fornecer mais informações para a cadeia como um todo. Então, eu tenho que cadastrar o produto, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que tirar foto, e tudo isso toma tempo. Então, naquela conta de a mercadoria chegou, eu tenho que vender rápido, tem que ser tratado muito bem. E a tecnologia tem que prover facilidade, etapas, processos, para que isso aconteça, e de forma assertiva. A descrição de um produto, por exemplo, tem que ter cuidado com gramática, com grafia, com português, de modo geral, tem que ter processo de revisão. Então, são esses cuidados. Não dá para ter isso sem ter ajuda tecnológica. Eu queria complementar, em relação a essa parte de cadastro, eu acho que vale um comentário, que talvez seja compartilhado com moda e com o segmento de beleza, que é o que a gente trabalha, e outros também. Mas, vou falar do que eu conheço. No nosso caso, é muito importante. O que a gente percebe? No nosso mercado, é shampoo. Você tem shampoo que vende do supermercado. O que a gente percebe é que, com o ticket médio, de até o nosso mercado, de R$ 25,00, a pessoa compra no autosserviço. Ela vai lá, ela tem segurança o suficiente para poder falar, pô, beleza, se o que custa R$ 25,00, eu vou comprar e vou testar. Se for ruim, paciência, só perdi R$ 25,00. Quando você vai para um shampoo que custa R$ 150,00, R$ 130,00, R$ 100,00, para a pessoa ter a confiança, a certeza, a confiabilidade de que aquilo vai ser certo para o cabelo dela, você tem que ter uma atenção muito especial com o cadastro, porque a informação que você passa é nessa hora. É o tipo de coisa que quem está navegando, assim, a ESMO, fala, nossa, quanto texto, quanta coisa, quanta foto, quantos detalhes. Mas, para quem vai comprar, de fato, a pessoa lê tudo, porque ela fala, isso aqui, eventualmente, a compra total vai dar 10% do meu salário mensal. Eu tenho que ter muita certeza se eu vou comprar certo. E, nesse tipo de ambiente, um ambiente virtual de fazer via e-commerce, você consegue prover uma informação quase que infinita, é uma vitrine infinita que a pessoa, se ela quiser, pode se informar sobre o produto. Então, nessa questão, eu concordo com o Fabiano que a questão, você tem uma gestão mais, um processo mais, definido, que a tecnologia ajude a você automatizar e ganhar escala no cadastro, é absolutamente fundamental. Queria só fazer dois comentários de cadastro. Então, os desafios de cadastrar os mais diversos tipos de produtos, as suas NCMs, um cadastro que começou errado, depois eu não consigo receber esse produto. E, também, ainda que, de certa forma, começa no cadastro, falando da parte de beleza, o recebimento também é muito importante, porque todos esses produtos têm prazo de validade e, se você não controla isso direito, daqui a alguns meses você está perdendo parte do teu estoque. É perecível, né? É, também. E, falando da estrutura de back-office, de RP, até concordo em começar, de certa forma, na mão, desde que você consiga pensar em todos os processos, em como integrar isso, não menosprezando a reversa, porque é num momento desse que o cliente, que você acaba muitas vezes fidelizando o teu cliente, mostrando que o seu processo funciona de ponta a ponta. Então, desde que você tenha condições de entender e suportar, mas, como é a internet, você também não sabe onde isso vai parar e, se você tiver sem estrutura, saber o momento de tirar o pé do acelerador até que você implante uma solução que suporte tudo isso, que não é rápida a implantação de uma ferramenta dessa natureza, e não só por tecnologia, como falei no início, acho que uma diferença é pessoas, ter pessoas que conheçam, que consigam operacionalizar aquilo, que saibam do que estão falando, é muito importante. Então, a implantação de uma ferramenta de RP, se você sonha em ser grande, é muito importante ter um sistema todo integrado de ponta a ponta em toda a estrutura de BCOC, saque, transportes, toda a parte de centro de distribuição. Acho que eu queria só fechar com um ponto aqui, que eu queria fazer uma última pergunta para vocês todos, quem quiser responder, que é esse ponto que a Adriana comentou de pessoas, o que vocês acreditam que seja um organograma ideal, do ponto de vista bem macro mesmo, as principais áreas que precisam ser definidas para o negócio de comércio eletrônico e os fatores-chave que as pessoas precisam desempenhar para que o negócio de comércio eletrônico possa ter sucesso. Vamos lá. Enfim, no meu caso, o nosso e-commerce está acoplado à nave mãe, então, obviamente, você tem sinergia com muita coisa, enfim, da infraestrutura corporativa. O exemplo aqui de RP é uma coisa que não me preocupa, me preocupa como usuário, mas não é uma coisa que está no meu dia a dia, porque a empresa em si tem uma TI corporativa que cuida disso, enfim. Mas, trazendo para aquilo que é específico do comércio eletrônico, eu vejo três grandes áreas e elas têm que trabalhar muito em sinergia. Você tem uma área comercial, não tem como fugir. No nosso caso, a gente tem uma área de compras que é corporativa, eles compram para o depósito e a gente consome do mesmo local que os outros canais. Mas você tem aquela particularidade da internet. Isso é feito por nós. Então, toda a gestão da categoria é feita pela equipe de e-commerce, uma equipe comercial. tem seus papéis e responsabilidades bem definidos. Você tem uma área de mídia digital, não tem como ter. Então, você tem o pessoal que cuida de trazer visita para o site. E esse pessoal, esse pessoal do comercial, isso funciona matricialmente. Você tem o pessoal que cuida das linhas, os gestores de categorias. Cada um tem sua linha, ele é dono daquela linha, é um redzinho, ele tem indicadores de performance, ele tem os KPI dele. Tem lá bem definido, papéis e responsabilidades. E você tem os canais geradores de visita. Então, você tem o redzinho lá do Google, os comparadores de preço, do e-mail marketing, do social, enfim, do televendas. Isso funciona matricialmente. E você tem que combinar isso de forma que literalmente seja matricial. Então, a gestora de áudio e vídeo, ela tem que enxergar a performance da linha dela em cada canal, para ela saber se a performance dela está caindo, aonde que está caindo. É e-mail marketing, é no comparador, é no Google, enfim, até para que possa junto, os dois, definir qual vai ser a estratégia para recuperar algum gap que surja. E você tem a área de operações. A área de operações, vai cuidar do pós-venda. Então, você tem uma equipe que cuida de trazer o cliente para o site, você tem uma equipe que cuida da venda em si, da conversão, da exposição dos produtos, você tem uma equipe que cuida do pós-venda, que seria o pessoal de operações. No nosso caso, a gente usa a logística corporativa, mas, mais uma vez, aquilo que é peculiar do e-commerce é feito por nós. prevenção, essa parte de segurança que foi falado na primeira parte aí, o atendimento a clientes, enfim, atendimento a clientes, trocas, devoluções, enfim, todo esse processo. Então, isso são três áreas que para o e-commerce, e aí você, quando vai para o e-commerce, eu acho que você vai poder complementar, quando é um poor player, você vai adicionar mais atividades, mais processos aí, que, no meu caso, é sinérgico. Eu acho que, exatamente, existe uma diferença quando você tem o apoio de uma loja física, quando, como no nosso caso, que é um puro e-commerce, um puro virtual, no nosso caso, de maneira bem resumida, a gente tem uma área de compras bem próxima da área de cadastro, então, compra, cadastra, às vezes, tenta cadastrar antes de chegar ao produto. tem uma área de, tem duas áreas que talvez não sejam tão óbvias, mas tem uma área de marketing e tem uma área de merchandising, que, para a gente, são coisas totalmente diferentes. A área que faz gestão de tráfego online. Então, sem exagero, são seis engenheiros da Poli que fazem toda a gestão, o pessoal, que você fala, pô, esse cara que é o head de marketing, que é meu sócio, você olha, é um engenheiro super, anti-marketeiro da concepção tradicional. É um cara super analítico, faz, consegue fazer coisas incríveis com, como se fosse um trader que aloca um orçamento de marketing aonde dá mais retorno, aonde dá mais ROI, e isso num ambiente mutante, que está toda hora mudando. Então, esse é um pessoal, a gente tem estatístico também da parte de marketing. A parte de merchandising é diferente, é uma pessoa que entende dos produtos. Então, a pessoa que sabe o que tem que fazer para juntar combo, o que tem que fazer para disparar no e-mail marketing, para ativar cliente, é o pessoal que entende do produto. As outras áreas são, a gente tem uma área de TI, que a gente tem que ter própria. Então, a gente se preocupa com o ERP, a gente se preocupa com a plataforma, que é nossa também. Então, a gente tem uma área de TI, a gente tem uma área financeira, que é mais para fazer toda a parte de KPIs, quem faz é a parte de finanças, operações, que também tem os KPIs próprios de operação e de logística, que cuida também da parte reversa, e, finalmente, o SAC, que é uma área, na minha opinião, absolutamente fundamental, porque é a única área em que o cliente tem contato com alguém daquela empresa. E, bem ou mal, o varejo eletrônico é um varejo, então, a pessoa quer falar. A gente tem N situações no SAC da empresa que o que a pessoa do SAC indicar, ela vai acabar comprando, porque ela confia naquele canal. Então, eu acho que é importante estressar a importância, é importante falar como é importante ter um SAC bem azeitado que ajude a vender, que ajude a recomendar e que, quando tem um problema que a pessoa liga para reclamar, faça do limão uma limonada e que, pô, fala que, nossa, que serviço incrível esse site, vou voltar a comprar com eles. Acho que são essas as áreas principais na minha empresa. Perfeito. Bom, na Dafit, nós fomos divididos em quatro executivos, quatro diretorias, um com toda a área de compras, como foi colocado com as suas especialidades, os compradores, os gerentes por categoria, marketing, que está com tanto gerente que nem eu mais sei dizer exatamente quantos tem lá dentro, mas, basicamente, está dividido em online, offline, offline nós temos frequentes comerciais em televisão, tem a própria revista Dafit e algumas ações de parceria também, e tem redes sociais, tem toda a parte de CRM e BI dentro da, tem a sua própria estrutura de inteligência dentro do marketing. Temos a diretoria, tem financeiro, RH, tecnologia, e operações, que é embaixo da estrutura onde eu estou, que está dividida entre, tem a equipe de produção, que é a parte do cadastro, mas é a parte voltada para o site, a parte de vender, que está dentro de, diferente de algumas empresas que estão embaixo de marketing, na nossa estrutura, está embaixo da diretoria de operações, tem transportes, a própria parte do centro de distribuição, e o saque com as suas divisões também. Legal. Bom, muito obrigado, pessoal. A gente vai ter tempo de fazer uma pergunta só, e aí, depois disso, a gente vai encerrar. Ok. Pergunta, pessoal. Aproveita e faz uma pergunta, você fala assim para os quadros. Boa tarde, é o Everton Becaórdic. Eu queria fazer uma pergunta para vocês com relação ao marketplace. Qual visão de vocês com relação a essa tendência, vocês falarem de estropédia, falarem de planejamento, tem a tendência agora de marketplace. Como vocês veem as operações de vocês dentro ou fora, participando ou não dos marketplace que estão começando no país? Eu vejo de maneira positiva. A gente vê de maneira positiva. A gente tem algumas iniciativas de marketplace entrando no ar iminentemente. Não sei se já pode falar em público, mas eu prefiro não citar o nome, mas a gente vai participar. No fundo, a gente vê isso como uma maneira, é uma outra fonte de tráfego. Então, você calibra de acordo com o que você está disposto a pagar por marketing. Então, você calibra isso na comissão que você paga para quem está trazendo tráfego para o seu site. Eu acho que é positivo. Eu acho que, se a conta fechar e você conseguir ter um ROI bom via marketplace, é positivo. Eu acho que o risco é mais para o marketplace. Às vezes, para o varejista também. Porque, se eu estou em um marketplace em que os outros varejistas eventualmente não entregam ou causam uma mancha ou uma reputação do marketplace, aí começa a ficar perigoso. Quando você começa a perder nível de qualidade, a pessoa que compra, o cliente fala para que eu comprei desse site, esse site não me entregou. Então, nunca mais vou comprar nesse site, nada que venda nesse site. O site é um marketplace. É o que aconteceu muito com compra coletiva. Os caras se queimaram de uma maneira, não por culpa deles, mas porque os parceiros não estavam tão alinhados e incentivados a dar um excelente serviço. Mas, fora esse risco, eu acho que é só vem agregar. É mais uma fonte de tráfego segmentado. Acho que é super positivo. A Dafit tem... É muito inicial ainda. Eu não consigo dizer, falar de resultado. Mas nós temos parceria com alguns fornecedores hoje que vendemos as marcas dentro da Dafit e começamos a montar o site voltado a essa marca e estamos entendendo exatamente qual o modelo de negócio para a gente trabalhar. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo a ser desenvolvido. Enfim, em breve, talvez dê para falar um pouco mais, mas é muito inicial ainda para a gente. Bom, diferente do marketplace, a gente está em processo final de implementação de um projeto de cauda longa, um Just Time com um grande fornecedor, uma grande empresa brasileira. Enfim, mas aí eu vejo mais o seguinte, tem muito a ver com o timing de cada companhia, no sentido que é uma estratégia de você ampliar a mix, obviamente, é uma forma de crescimento, é uma forma de você rentabilizar o seu tráfego. E eu acredito no seguinte, isso vai concorrer, vai defender cada momento de cada companhia. No nosso caso, por exemplo, hoje, é uma coisa que a gente entende como uma oportunidade, mas ele concorre com as estratégias de crescimento orgânico, natural, do nosso negócio, que vem a taxas interessantes. Então, está no radar, mas não é uma coisa que a gente está correndo atrás para fazer para amanhã, por exemplo. Claro. Do ponto de vista de negócio, acho que já foi dito aqui pelos varejistas, só um comentário sobre o marketplace, é do ponto de vista tecnológico. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho o meu canal tradicional de vendas, que é o meu site, o meu e-commerce, e eu tenho X produtos que estão de estoque, que está destinado para aquele canal, e eu vou começar a compartilhar esse meu estoque em um segundo canal, a maturidade de TI, o desenvolvimento de tecnologia em cima disso, é muito importante. Se eu tiver uma peça só e eu não tiver isso muito bem implementado, eu vou vender essa única peça em dois canais e não vou conseguir entregar. E eu vou ter um problema. Então, eu só queria fazer esse comentário aí, não podia deixar em virtude da pergunta, que é um cuidado que tem que ter atenção. Está bom? Ok. Obrigado. Passar um pouco. Aplausos 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 Aplausos